Nós vamos direto a Itajaí conversar com uma colega lá da NDTV que vai passar alguns dias aqui com vocês, porque eu vou tirar uns dias, uns 10 dias aí de descanso. Lise Borges, seja bem-vindo, está preparada para virar Chapecó? Oi, Lise! Oi, Fabiana, tudo bem? Olha só, tô prontíssima, as malas prontas. Tô louca pra chegar em Chapecó, eu sou de Lages, sou da Serra Catarinense e não conheço ainda a cidade de Chapecó. Fiquei super feliz por receber o convite e também um pouco preocupada porque vou ter que substituir você nesses merecidos dias de descanso e eu sei que não é uma tarefa fácil, uma grande comunicadora aí da NDTV. Mas nós vamos nos divertir muito no Vermais, eu tenho certeza, a gente vai levar muita informação, vai também compartilhar muita informação com todo mundo que assiste o Vermais. E olha, eu espero todos vocês então comigo a partir de segunda-feira. Seja bem-vinda, Lise, muito obrigada, né? Cuida bem do nosso povo aqui, tenho certeza que todo mundo cuidará bem de você também.